Ter o nome do pai registrado na certidão de nascimento pode ser o começo de uma nova história e até mesmo preencher uma lacuna na vida de muita gente. O mutirão Direito a Ter Pai, realizado em Belo Horizonte e em mais 43 comarcas do interior do estado, promoveu o reconhecimento de paternidade. O TJMG garantiu de forma gratuita os exames de DNA. Confira na reportagem. Garantir à criança, ao adolescente e ao adulto o direito a ter o nome do pai em seu registro de nascimento. Este é o grande objetivo do mutirão Direito a Ter Pai, uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais em parceria com o TJMG. É uma campanha que tem uma dimensão social extraordinária e tem um simbolismo. Qual é esse simbolismo? Que o poder público se une para enfrentar essa questão tão cara na vida das pessoas que é o direito a ter pai e o pai reconhecido. Na parceria, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibiliza gratuitamente a realização dos exames de DNA para os casos necessários, uma medida que colabora para garantir um direito dos cidadãos. A gente classifica como festa da cidadania, que é um acesso ao direito. A gente busca aqui o reconhecimento da família como base, o reconhecimento, o direito de ter o nome do pai no registro. Então nós temos a parceria do Tribunal de Justiça fornecendo esse DNA gratuitamente. Então isso é fundamental para aqueles que necessitam do DNA. No discurso de abertura do mutirão, o presidente do Tribunal Mineiro destacou que a iniciativa também ajuda a solucionar questões sem o desgaste de um processo judicial. O reconhecimento espontâneo da paternidade, como que está sendo feito aqui, é também mais um passo do judiciário na direção da desjudicialização de processos, na medida em que ele contribui para combater a cultura da litigiosidade, eliminando um grande número de ações judiciais em potencial. Nesta edição, a Defensoria Pública recebeu 174 inscrições para o reconhecimento de paternidade e 103 reconhecimentos espontâneos. A novidade fica por conta do reconhecimento socioafetivo, que garante, independentemente do laço com sanguíneo, o direito de realizar o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade. Foram 52 casos cabastrados para atendimento. E o reconhecimento dela exige, além de alguns critérios objetivos, diferença de idade, não pode ser o avô, não pode ser o irmão, enfim, além de alguns critérios objetivos, exige principalmente a demonstração dessa relação afetiva. Quem procura o mutirão direito a ter pai está em busca de escrever uma nova história ou preencher uma lacuna em sua trajetória. Para muitos, significa um recomeço, ou até mesmo a confirmação no papel de laços afetivos já consolidados. A gente está junto há uns 10 anos. Aí eu criei minha enteada, hoje ela está com 16, então desde que ela tinha 6 anos de idade, mas eu acho que lá no fundinho ela está gostando. Ter um pai assim, vai ser só um documento, né? Porque o pai é aquele que cria, que dá amor, que dá carinho, e isso aí eu tenho procurado dar, né? Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança, garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, o registro paterno assegura também outros direitos. Além da questão, né, dessa questão emocional, tem a questão também de direitos, direitos sucessórios, né? Se esse pai tem algum patrimônio, esse filho está garantido. E também esse direito a essa assistência material, né? Situações em que a mãe muitas vezes não está dando conta de educar esse filho sozinho, de criar esse filho sozinho, ela tem direito a pedir uma pensão alimentícia para esse pai. Realizado no Estado em seis edições, o mutirão atendeu até o ano passado 43.434 pessoas, com a realização de 7.441 exames de DNA e 1.875 reconhecimentos espontâneos de paternidade. Os exames de DNA são oferecidos de forma gratuita pelo TJMG. O Tribunal Mineiro, além de promover o mutirão junto com a Defensoria, faz do reconhecimento de paternidade uma prática cotidiana através do CRP. A pessoa vai procurar o CRP com a certidão de nascimento da pessoa que vai ser reconhecida, a carteira de identidade com o CPF daqueles que vão fazer o reconhecimento, da mãe se tratar de pessoa menor e um comprovante de endereço. O Centro de Reconhecimento de Paternidade funciona no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte. O Centro de Reconhecimento de Paternidade funciona no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte. O Centro de Reconhecimento de Paternidade funciona no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte. O Centro de Reconhecimento de Paternidade funciona no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte.